É isso mesmo, Edgar. Os devotos Nossa Senhora Aparecida já estão no município de Maria da Fé. Daqui a pouco, às duas horas da tarde, eles participam de uma missa e caminham mais 39 quilômetros rumo à cidade de Wesley Brás. Vão caminhar já na Serra da Mantiqueira. Já são oito dias de caminhada. A chegada à cidade de Aparecida será no sábado 6 de maio. Bem, e aqui no programa do meio-dia continuamos com o Diário dos Romeiros. O Rubinho Santos e o Rodrigo Soares enviaram os vídeos e o depoimento dos Romeiros Cristiano Faria Dornela e Adriano Elias de Oliveira. Bom dia a todos. É minha primeira vez na Romaria. Hoje estamos em Maria da Fé. Viemos de Olímpia de Noronha. E hoje, lá pelas duas horas, vamos para a Benceslau Brás. Estou gostando muito. Já nessa caminhada não é muito fácil, é um pouco difícil, sim. Mas já nesse período, graças a Deus, já conquistei bênçãos nessa caminhada. E estou muito feliz. E se Deus quiser, eu quero estar continuando com essa turma nos próximos anos. Bom dia a todos. Meu nome é Adriano. Também estou aí na minha primeira caminhada, né? Eu vim pagar uma promessa que eu fiz para minha filha, alguns anos atrás. E eu já esperava que a caminhada seria uma caminhada difícil, uma caminhada de muita fé, uma caminhada de sofrimento. Mas no segundo dia eu tive uma torção no tornozelo. E desde Licínia até aqui, eu estou abaixo de medicação e com muita fé. Deus tem me carregado e Nossa Senhora tem me carregado no colo até aqui. E eu estou com muita esperança de conseguir concluir essa caminhada, né? De concluir esse propósito que eu vim buscar. E queria agradecer aqui aos meus amigos, né? Os amigos Romeiros, o Cristiano, que eu passei a tomar liberdade com ele aqui na caminhada e virou um irmão de caminhada. É quem tem me acompanhado lá nas últimas pessoas da caminhada, né? Tem me ajudado a segurar no meu braço e junto com Nossa Senhora me levar até o destino que eu quero cumprir. Queria deixar esse abraço de fé para todo mundo. Que acreditem, que peçam a Deus sempre, porque nosso Deus é um Deus vivo. Deus que muda as nossas vidas e que atende as nossas orações. Um abraço a todos, muito obrigado. Muito bem, só corrigindo, eu escrevi o nome da cidade errada para o João Vítor aqui. Eles estão a caminho da cidade de Venceslau Brás, já na subida da Serra da Mantiqueira. Agora o trajeto começa a ficar mais difícil. Mas com Deus e Nossa Senhora Aparecida vai dar tudo certo. Amanhã a gente traz mais um diário aí dos Romeiros. Vamos lá. Um abraço a todos. Amém.